Hoje é um dia de festa em que este nosso casal, José Aurélio e Natália escolheram para celebrar essa união. E nós estamos aqui porque somos especiais na vida deles. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam todas essas pessoas que aqui vieram. Hoje vocês vieram aqui dizer diante de todas essas pessoas que vocês se amam. E que a partir de hoje vocês estarão assumindo o compromisso do matrimônio. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que aqui vieram, vieram porque acreditam nesse amor que vocês vieram para jurar diante de Deus. Hoje, com certeza, foi um dia para lembrar, para acessar todas as pessoas. Lembranças, lembranças de um namoro de nove anos. Dois jovenzinhos que se conheceram na faculdade, mas aí teve uma madrinha que foi quem apresentou o noivo para a noiva. E mal sabiam que naquele momento, eles estavam para iniciar uma grande e linda história de amor. Uma história de amor que por um tempo estiveram bem juntinhos, mas diante e depois da formação, aí passaram a ficar mais distantes. A noiva me disse que se somar todas as viagens que eles fizeram, já dá para dar uma volta ou duas voltas no mundo. De tanto que já viajaram nesses nove anos. Mas hoje, para nós, estamos aqui para celebrar o amor. Eu tenho certeza que durante esses nove anos, lógico que não iniciou com o amor, mas com uma paixão, com o enamorar. E chegou um momento em que vocês perceberam que não dava mais para viver um sem o outro. Santo Exuperi vai dizer, tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. E de certo modo, você, José Aurélio, cativou o coração da Natália. E você também, Natália, cativou o coração do José Aurélio. E você também, Natália. Que Deus confirme este compromisso que manifestaste esperante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Amém. Amém.